É isso aí galera, Darkas, bem te vi aqui de novo hein, hahaha, mesma piada do outro vídeo, haha, esse canal já foi melhor É verdade, é mentira! Mas é até bom galera, eu tá de bem te vi aqui mano, o que eu, no episódio anterior né, a gente já fez aqui esse santuário dos pássaros Porém mano, não tá sendo dos pássaros não galera, tá sendo só do pássaro, porque só tem um passarinho ali galera Eu quero mano, encher isso aqui de pássaro galera, eu quero muito, mas muito pássaro, por enquanto só tem um e ele tá bem triste com certeza Tô triste Então eu achei esse ovinho aqui mano, procurando ali, tem vários pássaros aí, eles botaram esse ovo cara E eu vou jogar aqui pra ver se a gente arruma uma companhia pro nosso passarinho mano Bora ver galera, esse é o seu ovo da sorte mano, ó, 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 se liga, se liga Nasceu mano, cara galera, que da hora mano, um ovinho só e já nasceu um passarinho mano, aí sim E galera, tem um intruso aqui mano, na jaula dos leões galera, então a hiena ali do nada mano Eu não quero ela aqui, mas eu não sei como que eu vou matar ela sem que esses leões me matem galera Ai 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 mano Então galera, eu vou ter que matar ela com a arma mano, mas eu tenho que tomar cuidado pra eu não acertar os leões né mano Ó, só a hiena, se liga Boa galera, matamos mano E o bom que a hiena vai dar carne e aí vai alimentar os leões cara, vai ser muito da hora Vou alimentar aqui também o nosso rinoceronte e o nosso touro branco, tem que alimentar eles, senão eles vão sumir Come lá irmão Muito obrigado Vou passar a faca nesses porco Terminou de matar Se liga galera, tem um cardume de lobos ali cara Como é que é? E eu vou matar eles mano, vou jogar bombinha ali no meio, se liga Eita galera, mais um ovo mano Que isso galera, tô vendo o ovo e já quero pegar mano Tá galera, já vamos ver mano, se esse ovo vai nascer E bora fazer o seguinte, se esse ovo nascer, você deixa o like hein Ó, ó Não nasceu? Peraí, corta isso editor, corta isso Olha só que eu estou vendo ali, outro ovo Agora sim tá legal de achar ovo por aqui mano, os passarinhos estão botando bastante galera E já que a gente achou esse ovo mano, mesmo que tá no escuro aqui galera Eu vou mano, jogar ele aqui e esse vai nascer hein galera Olha só o que eu tô falando Nasceu galera, que da hora mano Aí sim galera, agora eu vou dormir aqui pra passar a noite Ô galera Peraí, meu burro tá meio esquisito mano Tá esquisito hoje E galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série survival Os Selvagens mano E eu já vou te perguntar Por acaso você já pensou em criar vacas? Certamente que Não Pois é isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje mano Eu vou criar vacas, não só isso Eu vou te ensinar a como criar vacas aqui no jogo De que é muito legal cara Você precisa de ter vacas aqui porque é bom, é bom Você vai ver Então já deixa o like mano e vamos começar esse projeto Porque eu quero fazer outro projeto aqui É, seguindo o projeto zoológico que é pra lá Eu quero fazer um projeto de uma fazenda automática Galera, vai ser muito legal mano Acompanha o projeto aí Então claro, se inscreve no canal pra receber todos os vídeos E deixa like nesse vídeo aqui E também comenta alguma coisa bem legal Legal Então pra gente fazer a nossa fazenda Começar o nosso projeto da fazenda automática Eu preciso de abrir um espaço Mas o espaço vai ser aqui galera Porém antes eu vou matar aquela zebra Eu vou te matar Se liga galera Ó, você chega aqui ó Só um tiro na cabeça ó Aqui tem matador de serjão Caraca galera Olha isso mano Eu achei um ovo aqui Agora eu achei mais um aqui E outro aqui também velho Que isso galera Como assim eu achei 3 ovos em seguida mano 30 ovos por 10 reais E é claro que eu vou aproveitar E vou jogar esses ovos aqui Na nossa O santuário dos pássaros Pra ver se nasce algum né Pelo menos um galera Não Não também Não Não consegue né E galera Primeiro passo Pra começar a nossa fazenda automática É abrir um espaço aqui Onde vai ficar ela né mano Vai começar aqui No caso O cercado da vaca Eu vou abrir aqui E já já eu volto Volta raparim Beleza galera Limpi aqui o espaço Onde eu vou fazer o primeiro cercado O cercado provisório Da nossa fazenda automática Pelo menos pra gente trazer as vacas pra cá Que eu quero ter vacas aqui Por uma coisa só mano E já já vocês vão saber dela mano Mas primeiro Bora fazer o que A cerquinha mano Rapidinho eu faço E já já eu volto E galera que fiz aqui mano O cercadinho cara Provisório né Depois eu quero ter um espaço Bem grande Pra colocar muitas vacas Vai ser bem legal Na nossa fazenda automática mano E eu já sei o que Alguns de vocês vão falar Mas Darkas Você tá sendo burro Darkas Você tem que fazer meu A cerca com 2 de altura cara Porque se não Alguns animais vão atacar As suas vacas E vão matar elas meu Eu entendi a referência Pois é galera Se você pensa assim E você tem razão Eu deveria sim Fazer isso com 2 de altura Pra não ter problema De algum animal né Que pular essa cerca aqui E matar as minhas vacas Mas Eu vou colocar um touro Junto com essas vacas Não só isso Como tem uma armadilha Bem pertinho Aqui galera Que é a armadilha Dessa floresta aqui E que ela vai atrair Todos os animais ferozes Pra cá mano E agora Só nos falta uma coisa As vacas É verdade Então galera Vou pegar aqui O meu cavalinho E vou sair A procura Das vacas Porém que meu cavalo É burro E não sabe Vim aqui Onde é que eu tô Olha isso galera Aqui Meu chapa Aqui Vem pra cá Porque você tá indo pra lá Isso cavalo Foi difícil Foi Foi Então beleza Agora bora aí A procura mano Das vacas E dos touros Tomara que eu ache Galera Galera Olha o tanto De vaca e touro Que eu achei aqui mano E já bora levar Eles Por sorte O jogo aqui Tem esse sistema Que quando você apita Você pode manejar O gado Basicamente é assim Na vida real também Não sei se é exatamente assim Mas é quase isso Eita briga Briga galera Nossa mano Olha aí mano Seria isso Que seria acontecer Se algum animal Fude atacar a vaca O boi E ele também Ele vai protegê-las mano Isso é muito Mas muito legal Então nem precisa De duas cercas não Cara Mas agora Bora levar eles pra lá Ô vaca burra mano Ela entalou na árvore galera Me ajuda aqui pô Ô abriga Ô abriga Tá galera Como cheguei bem perto Agora eu vou trazer eles Por meio do mato mano Se eu jogar um mato aqui dentro E ver se eles vão vir aqui Olha aqui Meu cavalo que tá vindo Deixa eu controlar o cavalo aqui Pera aí cavalo Pera aí Não cavalo Não é pra você não cavalo Eu odeio ele Você liga galera É só jogar uma grama ali mano E todas as vacas ali Vão entrar ali dentro Galera Olha que maneiro mano Só faltou isso daqui Deixa eu ver se eu consigo Levar ele por meio Do apito mano Pô galera Agora é só todas Entrarem ali dentro E eu vou fechar aqui E a gente vai ter Nossas vaquinhas Mas tá difícil Porque eles estão Comendo grama Muito ali perto Eu tenho que jogar grama Um pouquinho mais longe Pra eles pegarem E entrarem bem aqui dentro Vai lá Você não cavalo Meu cavalo é um burro mesmo Né velho Vai vaquinha Só você Só você vaquinha Só mais uma Vai Vou empurrar ela aqui galera Porque ela não entra não mano É triste Vai vaquinha Entra vaquinha Entra vaquinha Boa galera Entrou Fechei mano Cara galera A gente tem aqui mano Cara quanta vaca Três vacas E dois touros mano E agora deixa eu sair daqui Com o meu cavalo E dormir aqui Pra depois visitar elas de manhã Cara E galera Olha só como é muito fácil Criar vacas aqui no jogo Você só precisa disso mano Fez um cercado Depois colocou as vacas Trouxe as vacas pra cá De qualquer maneira mano E aí mano Tá aqui pronto galera Só que aí você tem que fazer Duas coisas Todos os dias galera Que no caso mano É alimentar os animais Cara Tô aqui com 5 gramas Vou jogar ali cara E vão todos alimentarem Aqui galera Sempre deixar o espaço limpo De espaço maior Pra que elas reproduzam Galera Eu tenho uma hipótese mano Que se tem várias vacas assim É mais fácil de nascer Outras ao redor E assim É muito legal galera E aí galera No caso do alimentação mano Eu quero fazer um alimentador automático Em um dos próximos episódios Que vai ser bem legal Então se inscreve no canal Pra não perder isso galera E mano Eu tô criando vacas galera Pra tomar leite Todos os dias Leite